Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia diferenciada para você fazer com a tinta PVA ou a tinta de tecido da Tecbond. Eu utilizei essas tintas para colorir a massa de biscuit e olha aí como que ficou. Essa massa de biscuit já está seca, observa que a cor da massa ficou exatamente igual a cor da tinta no frasco e eu achei isso aí incrível. Com uma pequena porção de tinta eu já consegui colorir a massa para fazer esse trabalho. E se você ainda não conhece esses produtos, adquira já sua tinta de tecido ou tinta PVA da Tecbond para você fazer trabalhos incríveis e ainda colorir a massa de biscuit para quem trabalha com esse material. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí